Fala aí galera, beleza? Cooper aqui com vocês mais um vídeo e dessa vez estou de volta aqui com a nossa série de arenas de batalha no Skylander Swap Force, ok galera? Esse é o episódio número 4 e lembrando, pra evitar que vocês peçam Skylanders e eu não uso e vocês fiquem tristes, eu estou fazendo sorteio, ok? Dessa vez vamos sortear mais um do Skylander Spire Adventure, ok? Então vamos sortear aqui, embaralhando as cartas, 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 cartas e vou tirar essa daqui que foi embaixo, que é Trigger Happy. Então Trigger Happy eu vou usar esse Skylander nessa arena de batalha, ok? Então fiquem com a gameplay. Beleza galera, estou de volta aqui, vocês já viram um sorteio e dessa vez vou usar um Skylander do Spire Adventure, da série Spire Adventure, ok? Como vocês viram no sorteio, vamos ver aqui, peraí, nós já fizemos Brotos de Gobble Super Famintus, Espinhos Espeta Espeta, Plantas Muito Furiosas e agora vamos para Chomp Chomp Chompies, ok? Então vamos lá, apertar aqui o sim e vamos colocar nosso Skylander sorteador. Mais um Skylander de tecnologia, né? Mais um. Oi, oi, oi. Sem ouro, sem glória. Sem ouro, sem glória. Trigger Happy Series 1. Vamos lá. O Trigger Happy Series 1 é com ele que eu venci o caos da série Spire Adventure, que é o último nível que é vencido o caos. Beleza? Trigger Happy! Beleza, estão no nível 10 porque é o nível máximo que tinha no Spire Adventure, né? Acabei não usando mais eles. Fazer o que, né? Fazer o que, né? Fazer o que. Tem um Mega Ataque muito Blaster Mega... Freap. Nossa, esse ataque é devagar. Ai, não pode deixar os caras comerem a fruta. Sai, ninguém vai comer essa fruta não. Não, não é pra tirar a fruta, né? Não Nossa, tem uns negócios lá Que coisa, coisa Meu Deus Meu Deus do céu Para de fragar essa fruta Ai, ai Meu Deus, a banana diminuiu Para de pecar a fruta Ou diminuiu ou não? Acho que foi impressão Foi uma impressão, uma impressão Ai, para, para Não, eu estou tirando Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre Morre Isso aqui, você aqui Só esperando Pode vir, pode vir Eu estou na minha tranca aqui Não precisa Não precisa Não precisa se exaltar muito Porque eu Porque eu mato Não precisa ser tão rápido assim Porque eu mato também Opa, bobeou Ai, não Ele vai pegar ali Desplodou Olha ali O negócio levantou Tipo esse negócio aqui Aí pega Rápido 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 Não Não Eles bateram Ali Tipo que happy Porque Olha tipo que happy Rápido Que engraçado Que engraçado Beleza Só vem chomp nesse negócio Mas que negócio absurdo Não tem round Estágio bônus Pegou o leirão de comida Vem Leirão de comida Vem Pronto Dinheiro Dinheiro Ah, pronto Estágio 2 Isso aqui Vem cá Pronto Morreu Pronto Belezinha Belezura Morre Morre Morreu Morreu Para Isso Ali tem a moita Ali Deixa eu pegar esse Item aqui Que eu não sei o que faz Não, eu vou atacar Isso, boa Ah, é uma nuvem amiga Dessa vez Não é inimiga Os inimigas eram muito chatos Ficavam tirando minha vida Toda hora Isso é um absurdo E você Morreu Morreu Chupa Flish Cadê, cadê, cadê Você está de bônus ou não? Ah, mais Esses caras aí Morre Não adianta Não adianta Você não percebe Que você não vai conseguir Porque você vai morrer Cadê mais? Ah, mais esse Cara, mas Como assim? Tem Chope aqui Chope lixo Chope lixo Lixo, 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 lixo Não sei, é muito lixo E tem o cara aqui 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 Ah, ah, não Onde eu percebo? Ali tem um potencializador De velocidade Tô muito rápido Rápido, rápido, rápido Não, ele vai atirar Não, ele atirou na fruta Não Acaba esse round? Cadê Está de bônus? Ladrão de comida Rápido, rápido Vamos, filho Está muito demorado Esse negócio aqui Só um demorado Vai, morre Mais Chope Ai O cara só vai mudar Chope também é chato Eita, veio o míssel Nossa Só Chope Mas aí, só Chope Um tiro já basta Pra matar um Chope Ai meu Deus Errei Morre Pronto Ah Não Meu Deus Pronto Pronto Acabou? Ai, está de bônus Negócio demorado Só 20 onpes Vem um a cada 20 anos Morre, morre, morre Isso Chupa seu menino Lixo Pega o dinheiro Pronto Está de bônus Cadê? 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 Acabou 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 O potecedor Voo Ah Caraca Eles estão gigantes Não Caraca Que ia fazer isso Ai Ele está aqui do seu lado Não Essa metralhadora Não é muito boa Porque é ruim de controlar Vem aqui Vem aqui Jumpe Morra Morra Nas mãos de Trigger Rappé De Trigger Rappé Morre Morreu Morreu E morreu E morreu E morreu E morreu O potencializador obtido O que diz o fox Morreu 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 E a fruta ainda não caiu Nenhum bloco Nem a banana caiu Isso Isso é Isso é uma Vergonha Isso é uma vergonha Vou pegar aqui Para 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 Não Deve 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 Segure banana Segure Você consegue Você é forte Vai Morre 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 Pronto Morreu Morreu Vem 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 Que vocês vão Tomar um couro Por que o negócio Que é a Cooper Morreu Morreu E Ai não Droga Fertou a banana Está quase acabando Está quase acabando É Tetra É Tetra É Tetra Vai Ali Não 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 Super rápido Estou com super velocidade De trigger Morre Não 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 Estou atingindo muito Aqui Esse negócio Ali A torre Do Coiso Não Tem muito chomp Mano Tudo de cada lado Vem Míssel Vem Coisa Sebrum Equilibrium Vem Vem Ah Veio muito bicho Já atingi 50 mil pontos Ah não Olha E a banana não cai E a banana firme e forte Leva misto Leva fogo Leva mordida Leva tudo Mas não Não cai A banana Sobrevive Porque a banana é mais forte De todas Ai 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 Morre Morre Ah Não Olha ele errou o tiro Chupa lixo Morre 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 Aqui tem O de velocidade Vai Beleza Ah não Tem ali o do Míssel Não Droga Ele acertou Maldito Acabou Acabou Uh Foi demorado Mas conseguimos Mais de 50 mil pontos Nossa 70 mil Difícil 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 Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de areia Número 4 Se você gostou Deixe aí o seu like Deixe aí o seu favorito E comente aí embaixo Ok E não perca os próximos episódios E é isso Valeu pessoal Falou E fui Até o próximo episódio Tchau